Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 são aprovados por quase 66% dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa inédita encomendada pelo Ministério do Esporte. O treinamento dos atletas brasileiros e tantos outros desportistas ao redor do mundo não é à toa. Eles se preparam para ter bom desempenho nas mais de 300 provas com disputa de medalhas. Vão ser 10.500 atletas de 206 países em 17 dias de provas. E pela voz das ruas, o que não deve faltar é torcida pelos atletas. Eu acho que sim que o Brasil chega lá, com certeza. Não é que eu estou sendo puxa-saco do Brasil. Somos brasileiros, né? Então vamos torcer para o Brasil, lógico, sempre. O levantamento também revela o otimismo da população com o desempenho do Brasil no quadro geral de medalhas. Para 64%, o país vai terminar os jogos entre os 10 primeiros colocados nas Olimpíadas. 63% dizem ter interesse em acompanhar os atletas. E para 63% dos entrevistados, o país vai encerrar a edição paralímpica em quinto lugar. O índice dos que vão acompanhar os atletas paralímpicos é de quase 69%. Quase 60% dos entrevistados afirmam que o maior legado vai ser para o Rio de Janeiro. Mas 47% afirmam que os benefícios devem se estender para todo o país, com a geração de empregos e o aquecimento do setor de turismo. A geração de empregos, juventude, o pessoal que está, às vezes, esperando uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Tantos novos postos devem gerar aí. Só tem a somar. Eu acho que o esporte em si, ele é um movimento engajador, é um movimento que só tem a somar, só tem a construir. E aí